Eita pessoal, estamos aqui para mais um dia de trabalho Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Coisas do Interior Estamos aqui na construção, em pleno sábado Estamos aqui para mais um dia de trabalho Fazendo a vida aqui hoje pessoal da entrada Vou mostrar aqui a evolução para vocês como está Bastante adiantada aqui já pessoal Toda com 9 enfiadas, como vocês podem ver aí Quarto aqui pessoal, bem adiantado Quarto solteiro Bastante alto já essa parede E aqui pessoal, ainda tem esse aterro aqui para puxar aqui para o quintal E aqui é a cozinha pessoal, cozinha, área de serviço aqui do lado Ficou também esse beco aqui Dá para passar com o carro de mão aqui tranquilo Falta aterrar pessoal, para dar bastante aterro Estamos por cá pessoal, mais um dia de trabalho aqui Minha construção aqui pessoal A outra aqui da minha casa Trabalho aqui está bem adiantado Presta os adeus E a Vita Juninho ali, comando o canal aí Coisas do Interior, meu irmão O meu credeiro aqui é Joel, você é meu irmão também pessoal E aí Julinho? E aí galera, sejam todos bem-vindos Deixa o like para fortalecer Compartilhe nosso vídeo aí Compartilhe nosso vídeo aí para a galera Compartilhe Hoje só tem um credeiro Hoje só está com um credeiro aqui na construção Com o outro Sabadão O outro foi para outra obra Outra obra Isso aí pessoal Vamos que vamos Mas tem um resultado, né? Isso aí E o Serreto chegou por ali O Serreto testado está por ali E aí galera, olha o dono da casa ali Vamos se animar Vamos mostrar lá como é que está Se animar, né? Isso aí Vamos sair daqui da casa do credeiro aqui Que é o irmão Irmão nosso Logo de lado aqui galera, olha E aí E aí o Serreto está por ali O Serreto está lá em cima Já está aparecendo a casa Janelão E aí Tudo beleza por aí Deixa aquele like aí, ó Deixa aquele like, né? Manda a galera deixar o like Cadê o credeiro, hein? O credeiro está lá no outro lado, ó Dá para ver daqui Só um credeiro hoje, galera Mas já saiu muito serviço, ó Já bateu aqui a A viga E... Aqui vai ser a garagem, né? Vai ser a garagem aí Vai ser a garagem Quer pegar o portão E vamos que vamos A casa já está bem Bem avançada, hein? Vou buscar Pegar A gente vai ficar lá Por cá Encontrei o credeiro, ó O credeiro está aqui, ó Todo vapor, hein? Todo vapor aí Já está Toda pontinha dame na casa Está toda pontinha dame aí, ó Vocês podem ver Já está trabalhando aqui no andame, galera Está no andame Vai ficar quantos fiados essa casa? 14 14 fiados Vai ficar A altura boa, né? A altura boa De uma casa É 14 fiados É isso aí 14 É Boa minha realidade 14, hein? A dela aí, ó Do primeiro É 14 fiados Bem alta É isso aí, galera Não esqueçam de deixar aquele like Agradecemos demais aí O pessoal que está chegando, hein? É Todos que estão chegando agora Não é inscrito ainda Vou dar um abraço também para O pessoal que está deixando um comentário abaixo É Todas as galera Todo o pessoal que está comentando aí Aquele abraço aí Continue comentando Que em breve tem aqueles alôs para vocês Não é isso, Jobs? É isso mesmo Eita, que o sonho dele está quase se realizando, ó Já está realizado, né? A própria casa dele aí Está sendo Construída Olha aí, galera A dificuldade aqui Já está nos andando Bastante alta Estou de bola A gente vai mostrar, né? O resultado, pessoal Até a gente mostra aí Como ficou por hoje, né? A gente mostra mais Como é que ficou hoje o andamento É mais um sábado, né? Aqui Mais um sábado Abençoada De trabalho Três sábados aqui com esse E a casa dele já está bem avançada Está maravilhoso Só agradecer a Deus por essas conquistas É isso aí, pessoal A obra aqui está bastante evoluída Graças a Deus A obra minha Quarta linha já está Em fonte de madeira, né? Graças a Deus Aqui também, ó A feta Tem madeira A feta aqui, pessoal Vai ser rebaixada Obrigado, rebaixado Vou mostrar aqui para vocês Se puder As vigas aqui Das portas e janelas Estão tudo feitas Tem mais ali também Show de bola, hein? Está ficando só o ouro, pessoal Perdeiro ali É tudo o vapor Aqui, ó Basta aí Com a feta Show de bola, hein? Está deixando as vigas prontas O servente também não para, não E o pedreiro aqui Está pedindo tijolo, né? Vou deixar ali para ele agora Cuida para cuidar, galera Aí, ó O fundamento que não vai Isso aí O pedreiro botou Vai descer hoje também, hein? Bastante Derrubo higas, ó Está feita aqui Isso aqui é o quê? Viga As vigas aí, ó O pedreiro trabalhando ali O servente Preparando aqui já as vigas Para as janelas, né? É As janelas, galera As portadas aí, ó Janela e porta Janela e porta Tem mais três aqui, ó Carro cheio de tijolos Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui Eita Ficou bom demais, hein? Está ficando bom demais, né? Está ficando show de bola, né? Show Quantas Quantas fiadas aqui, Esco? Já está com 13 Olha aí, galera Já está com 13 filhadas, hein? 3 filhadas Bastante silício feito, hein? Muito resultado bom, né? Resultado bom, positivo aqui E está quase lá, né? Está quase lá Está quase lá É isso aí, galerinha Isso aqui é mais um vídeo no canal Não esqueça de deixar o like, viu? Compartilhar o vídeo também, né? Compartilhar o vídeo E é mais Agora só exatamente É 1h40 da tarde E o PD está por ali Está pegado Mais um andamento aqui Num dia de sábado Na casa aqui do Joapis Pontes E deixa aquele like, né? Isso aí, meu co Deixa aquele like Aquele comentário Aquele comentário Muito importante Muito importante Olha aí, ó Que maravilha aí, galera Um sonho aqui Mais um sonho realizado Da casa própria Aqui ele está conseguindo aí Com muita luta e trabalho, né? Isso aí Com muita luta e trabalho Ele está conseguindo a casa dele É isso aí, galera Encerrando o vídeo aqui Deixa aquele like Deixa aquele joinha, né? Deixa o joinha E valeu! Até o próximo vídeo